Voltamos com o programa Cidadania, hoje a nossa convidada é Vilma Garcia, ela que é coordenadora do Lar São Vicente de Paulo aqui de Votuporanga. Vilma, no bloco anterior nós contamos um pouco da sua história desde criança, como dissemos, você fazia, não deixou de ser um trabalho voluntário dentro de casa, nos vizinhos e no bloco anterior a última coisa que a gente conversou foi sobre alguma coisa que marcou você na sua infância. Tem algum outro fato para você contar para a gente que te marcou quando você, como você disse no primeiro bloco, você ir na casa da sua vizinha, ajudar, fazer todo o trabalho doméstico? O que me marcou bastante também foi depois que eu comecei a participar dos Vicentinos. Nós fazíamos visita na Vila Carvalho e em vários pontos da cidade. Naquele tempo a gente não tinha carro, então a gente ia a pé, levava as coisas com a ajuda da bicicleta e a gente levava as coisas na mão. E nós chegamos na Vila Carvalho e lá fomos informados que tinha uma mãe que havia abandonado os filhos, que eram seis crianças e o pai tinha ficado, mas já fazia três dias que o pai também tinha saído e não tinha voltado. Estava muito frio, mas muito frio. E quando nós chegamos onde estavam as crianças, elas tremiam e falavam assim, tia, leva a gente embora, leva a gente embora. E aí a gente tinha alguém do grupo que disse, nós não podemos pegar essas crianças e levar. Nós temos que ir na polícia, em algum lugar, avisar a situação, porque eles não vão falar que a gente roubou essas crianças. E aí voltamos para a cidade, porque quando a gente ia para lá, a gente arrumava alguém que tinha carro para levar a gente. Aí voltamos, viu tudo direitinho, aí voltamos para a Vila Carvalho e pegamos essas crianças. Na nossa casa ficou duas crianças, a mais velha e a mais nova. E essas crianças, a gente vai criando, tendo amor por essas pessoas. E ficou lá. Aí não sei como a mãe apareceu e falaram para a mãe, você vai ter que ir no juiz. Se você falar que você não quer as crianças, você vai presa. Então a mãe falou que queria as crianças. Aí a justiça veio buscar as crianças de novo. Há algum tempo atrás eu encontrei uma das meninas que ficaram em casa. Já teve dois filhos que já foi tirado pelo conselho tutelar e tudo mais. Então, são fatos que marcam a gente. Outra coisa que me marcou bastante também foi que nós chegamos em uma casa. Eu já tinha meus filhos pequenos. E a gente estava indo em uma casa que tinha criança. Aí eu pensei, criança gosta de doce, de refrigerante, de bolacha recheada, essas coisas assim. Então eu falei na época para o meu marido, falei, vamos levar. Quando nós chegamos na casa, as crianças se encantaram, foi com um sabonete que a gente levou. Fizeram uma festa. Mãe, olha o sabonete, mãe. Quer dizer, às vezes a gente pensa que a pessoa, só porque está numa situação de necessidade, que eles necessitam aquilo que a gente acha que eles necessitam. E na realidade não é bem assim. A gente tem que sentir o que a pessoa precisa e levar aquilo que ela precisa. Coisas que marcam dentro do trabalho voluntário. Sim, com certeza. Eu lembro assim, tantas famílias que passaram por nós. Um menino que brincando com aquelas borrachinhas de dinheiro, escapou e bateu no olho. Furou o olho do menino. Então nós ajudamos a ir para São Paulo, aí colocou um olho de vidro. Tinha que tirar para fazer a higienização, o menino não aceitava. Aí prejudicou o outro olho. Então são coisas assim, que faz muito tempo, mas sempre eu lembro dessas pessoas. Sempre. Não sei onde anda, não sei nada. Teve também uma família que a esposa estava para ter um bebê na Santa Casa e o marido com uma criancinha dormindo lá no posto do Vilar. A minha mãe ia levar para a casa dela. Mas isso chegou muito parente de São Paulo. Aí minha mãe me ligou. O que eu faço? Eu falei, traz para a minha casa. Nem falei com o meu marido, nem nada. Aí foram para a casa. Eu cuidei daquele bebê, do umbiguinho, como se fossem os meus filhos. Ficaram na minha casa por questão de mês. E dali saíram e foram embora para o Mato Grosso. Passado, acho que uns 15 anos, de repente, esse casal chega na paróquia Santa Luzia, explicou o meu jeito, aí logo perceberam o que era. Me ligaram, eu fui lá, eles estavam morando perto de Vila Álvares, uma coisa assim. E quiseram vir me ver, que eu marquei muito a vida deles. Olha só. Aí aquele menino, ele estava enorme. Aí a mãe falou, ó, é ela que deu o seu primeiro banho, ela que cuidou de você. Valeu a pena. Isso é coisa que vale a pena. Teve uma outra criança também, que o padre Silvio me ligou. Ele falou, fia, tem uma família aqui, está na rua, tem um recém-nascido, isso que é aquilo. Aí eu fui, eu conhecia a família. Mas eu levei a criança para casa e eu marcava a hora para trazer ali na paróquia para poder a mãe amamentar a criança. Eu não podia levar a família toda para casa, porque se eu os levasse, depois eu não conseguiria levar eles para outro lugar, não iriam sair. Cuidei daquela criança, arrumamos a casa para eles, os vicentinos do nosso grupo, arrumamos a casa, arrumamos móveis, colocamos a família lá, levamos alimento. Daí três meses, eles venderam tudo e voltaram para a rua. Essa criança eu nunca mais vi, porque aí o juiz deu ela em adoção, então eu não sei para onde. Hoje a avó dessa criança mora no Lar, a avó e o vô moram no Lar de São Vicente. A mãe da criança já faleceu, morreu bem jovem, mas hoje eles estão ali. E eu tenho foto dessa criança comigo, né? E eu levei outro dia e mostrei a foto para eles. Então, quer dizer, são coisas assim que é muito importante, que marca a vida da gente. De mais você vai esquecer. Não, não dá. Você pode nunca mais ver, mas entra no teu coração. Fica a lembrança, né? Entra no teu coração e permanece ali, entendeu? Então, eu creio também, da mesma forma que as pessoas marcam a vida da gente, a gente também marca a vida dos outros. Teve um menino lá do bairro Pozo Bom com leucemia. Eles eram em três irmãos. Esse era o mais novo. E ele queria, assim, estava no hospital naquele tempo, tinha o Hospital Santa Catarina, que hoje é a Secretaria da Saúde. Como a gente estava acompanhando a família, eu cheguei lá, um menino estava querendo muito um patins. Ele não tinha condições de andar de patins, né? E aí eu conversei com o médico, o médico falou que a situação era muito grave e tudo. Aí falei, na época, para o meu marido, falei, a gente precisa tomar uma atitude. Aí eu fui na impressa, falei com o Sr. Joaquim, falei, olha, eu preciso de um patins. É só que eu não tenho dinheiro para pagar. Mas eu garanto para o senhor que dentro de um mês eu arrumo o dinheiro e trago. Ele acreditou e confiou em mim, me vendeu patins. Chegamos no hospital, esse menino estava com soro, tudo, né? Oxigênio, tudo. Colocamos patins no pezinho dele e eu e o meu marido, na época. Colocamos ele em pé, empurrando em cima da cama. Aquele olhar, aquela alegria, tem dinheiro, não tem nada que pague. Aquilo lá permanece assim, ó, você pode viver 500 anos, eu acho. Você nunca esquece aquele olhar. Não esquece. Jamais vai apagar da memória, né? Não esquece, né? Assim como teve uma menininha na mesma situação. A única boneca que eu tive, que eu tinha uma boneca verdadeira que era minha irmã, mas eu queria tanto ter uma boneca, mas eu queria uma boneca de cabelo, uma boneca que chorasse e que fechasse o olho. Sonho de criança. É, mas aí eu ganhei de uma pessoa, mas eu nem brinquei com a boneca, porque senão ia sujar, ia estragar. Aí era um fim de semana e tinha uma menininha que ela queria porque queria uma boneca. Queria porque queria. E eu tinha um amor naquela minha boneca, que eu nem mexia na boneca. Deixava guardada. É. E você apresentou a menina com a boneca. Sim. Aí eu fui em casa, peguei minha boneca e dei. Daí três dias a criança veio a óbito. Eu não sei o que virou a boneca, mas eu dei. Mas eu dei com o coração aquele dia a boneca, né? Eu falei assim, eu ganhei essa boneca, fiquei feliz por um tempo, agora essa boneca vai fazer mais alguém feliz. O que fica de bom é que você sabe que você fez o bem mais uma vez, né? Então, é lógico que defeito, erro, eu também tenho bastante, entendeu? Mas hoje nós estamos falando aqui de voluntariado. Sim. Né? Mas quantas vezes a gente fala coisas que a gente não queria ter falado, né? A gente... Mas aí eu acho que aí que entra a grandeza das pessoas. Aquele que perdoa e aquele que tem a coragem de pedir o perdão, né? Então, acho que tudo anda junto, sabe? Eu vejo ali no lar, né? Ali é uma vivência de todo dia. Todo dia você vive isso. Todo dia você vive isso. É porque a gente fala às vezes em trabalho voluntário. Nem sempre ou somente o trabalho voluntário é você, vamos supor, ir numa entidade. É importante isso, né? Esse trabalho que as pessoas fazem, com certeza. Mas o trabalho voluntário está muito ligado à caridade. Sim. Né? Então, se você ajuda, né? Você contou pra gente de dar uma boneca pra uma criança, que tem o sonho de ter uma boneca, ou patins que você citou. Alguém que apareceu ali na porta da sua casa, bateu palma, apertou a campainha e pediu um prato de comida, pediu uma roupa, né? Ou você vê alguém na rua, passando necessidade, você leva algo pra essa pessoa. Quer dizer, tudo isso é uma forma de estar ajudando, não deixa de ser um trabalho voluntário, né? Isso, é claro que é. A partir, por exemplo, na minha porta, todo domingo tinha um senhor que batia e pedia comida. Aí eu punha pra dentro e dava comida, né? Aí eu até brincava. O meu cliente todo domingo vem. Então, todo domingo eu sempre fazia a mais as coisas, porque eu sabia que ele viria. Então, é uma forma porque você sabe que a dor do outro dói. E você sabe que jeito dói. Porque você tem o alimento na sua casa e aquela pessoa não tem. É muito triste a situação dessa. E o mais triste é porque, assim, nós, vicentinos, nós vivemos de doação. Assim, tanto os grupos, as conferências que cuidam, que vai na casa, como também, no caso, das obras que é o Lar São Vicente, por exemplo, né? A gente vive de doação, entendeu? Agora, se você não conseguir a doação, você tem que correr atrás dela. O mais triste é quando você bate numa casa, bonita, com carrão na garagem, a pessoa vem e fala assim, eu não tenho nada pra te dar. Porque, assim, não tem ninguém que é tão pobre que não possa te dar nada, assim como também não tem ninguém tão rico que não precisa de nada. Agora, uma outra... Nem com pacote de macarrão a pessoa tem. Uma caixa de fósforo? Também. Um sabonete? Também. Não, mas você veja bem, a gente estava fazendo uma campanha para arrecadar alimentos, para levar para as famílias. Isso é, estou falando, a nível de conferência do nosso grupo. A gente estava descendo na rua Rio Grande, essa rua aqui, lá embaixo. E tinha uma casa bem no fundo. Então, a gente está em bastante gente, então, vai dois, três desse lado da rua. Aí eu bati palma, veio uma senhorinha arrastando chinelinho, né? Aí eu expliquei para ela que a gente estava arrecadando alimentos, que era da conferência Santa Luzia, da paróquia Santa Luzia e tal. Aí ela falou para mim, entra filha. Eu pensei, ó, você veja bem como que quando a gente vai, Deus, ó, puxa a tua orelha, né? Eu pensei, puxa, com pressa, todo mundo vai descer, eu vou ficar sozinha, eu vou me perder deles e tal. Mas ela convidou com um jeito tão amoroso, eu falei, vou entrar. Entrei, até aí que chegou lá no fundo, ela falou, senta filha. Eu falei, pronto, vou sentar. Vai, vamos ficar para o almoço. Ela entrou, pegou algumas coisas, colocou numa sacola, veio e sentou, assim como nós dois estamos. Aí ela falou assim, ai, filha, aqui em casa quase não vem ninguém. Fiquei tão feliz a hora que eu vi você bater no palma. Falei, nossa, até que enfim, vindo alguém na minha casa. Aí eu percebi, né, que a pessoa carente não é só aquela que está passando necessidade, passando fome. Pessoa carente é também aquele que sente a falta do amor, de uma tensão, de um carinho. Então aí começamos a mudar também o nosso conceito no grupo. Vamos começar a fazer visita para as pessoas que são sozinhas. Tá certo. Né? Infelizmente, o nosso... Não, tá ótimo, mas é que infelizmente o nosso tempo está se esgotando. E eu não gostaria de terminar o programa sem que você, por gentileza, desse o endereço telefonado do Lárcio São Vicente de Paulo, para que as pessoas também possam ajudar a entidade, colaborar, ir lá fazer uma visita, né, conversar. É muito importante. Levar amor para aquelas pessoas que tanto precisam. Eu gostaria que você, por favor, usasse aqui a nossa câmera para poder passar o recado para as pessoas. O Lárcio São Vicente de Paulo, ele fica na rua Germano Robacchi, número 2931. O telefone de lá, 3421-4539 e 3421-6469. Se vocês puderem doar, qualquer coisa que vocês doarem, a gente recebe de braços abertos, né? E se vocês puderem ir lá fazer uma visita, é tão importante quanto levar uma doação. Porque a maior parte dos idosos, eles não têm família. Então, a família é aquele que vai, que senta perto, que conversa, ouve a mesma história dez vezes, se for preciso. Mas que esteja ali. A gente conta muito com vocês. Porque o Lárcio Sóco funciona se vocês nos ajudam. Tanto materialmente, como a visita, dando apoio para a gente. E agora, dia 24, nós vamos ter o Boteco do Bem, no Votoporanga Clube. Renda totalmente para o Lárcio São Vicente. Se vocês puderem ir lá prestigiar, vai ser muito bacana. Tá certo. Irmã, chegamos ao final do programa. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter atendido o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. E eu já deixo aqui o convite para uma próxima oportunidade, para você estar aqui com a gente novamente. Ah, que legal. Muito obrigado, viu? Foi muito gostoso esse bate-papo com você. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Danilo. Muito obrigada mesmo. E eu sei que toda vez que a gente precisa de alguma coisa, a gente telefona e você escorre nos ajudar. Estamos aqui com as portas abertas para vocês, tá? Muito obrigado. Muito obrigada. Você assistiu pela TV Unifev de Votoporanga, mais um programa Cidadania. Hoje, a nossa convidada foi Vilma Garcia. Ela que é coordenadora do Lar São Vicente de Paulo, aqui de Votoporanga. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.